E aí, boa tarde a toda audiência do programa Mídia Mineira. O prazer e a satisfação voltar aqui nesta manhã de segunda-feira. A notícia aqui é de suma importância, Marcos Gamas, porque você participou, juntamente com aquela comunidade, de uma manifestação no início do ano, onde a população exigia o retorno das obras imediatamente, visto que aquela rua está interditada há aproximadamente sete anos. Eu queria colocar bem claro aqui para a sua audiência, para as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que o juiz determinou o reinício das obras, atendendo e acatando o pedido dos moradores e também da Associação de Moradores da Comunidade do Bairro Tomé. É uma obra que se faz necessária, em virtude do deslocamento de toda a região do Distrito de Cataguarino e também ali, as proximidades ali, o bairro Pouso Alegre, que hoje está com o trânsito todo congestionado, à rua São José, devido à interrupção do trânsito da rua Ministro José Fabrino Baiano. Essa é uma importante informação e que a gente tem que dividir com a população de Cataguases, que trafega e necessita daquele trajeto ali, daquela região ali. É, realmente. Então, parece que vai chegar o fim, então, essa novela em sete anos, né? Graças a Deus, Marcos Gama e toda a audiência do Mídia Mineira. Situação muito delicada. Nós temos uma informação que ainda a gente não tem 100% da sua totalidade. Se isso mesmo aconteceu, em campanhas políticas, o prefeito assumiu um compromisso com o proprietário que a prefeitura ia fazer uma parte. Infelizmente, foi orientada a prefeitura, depois, quando o prefeito assumiu, que a prefeitura não poderia colocar recursos públicos em uma área particular, em uma obra particular. E agora, graças a Deus, o juiz intimou também. Há uma parte aí que a prefeitura tem que fazer. E é de importância a gente passar isso para a sua audiência, porque o proprietário, Maurílio, do imóvel, ele não pode fazer uma intervenção dentro da rua, porque a rua é pública, compete ao município. Então, na parte que toca a rua, na parte que toca aquela coisa que é pública, o município vai ter que fazer, pelo meu entendimento. Se porventura o município se sentir lesado, ou se sentir que tem prejuízo, ele depois tem que entrar com a ação para o ressacimento daquele dinheiro que foi gasto indevidamente, se o juiz, se o prefeito entender, e se a administração entender que o município teve prejuízo, ou porventura, alguma, eu digo assim, alguma denúncia, se ocorrer, que o município não poderia fazer gasto ali, pelo menos para ressacir o município, se houver necessidade. Mas a... Queria complementar, muito rapidamente, o proprietário, porque o Joaquim, em momento nenhum, ele quis interromper a obra. Em momento nenhum, ele disse que é de sua responsabilidade, que não é de sua responsabilidade. O proprietário quer fazer a obra, a população, ele entende que há uma necessidade, mas havia, parece que um entendimento, que a prefeitura assumiria alguma parte da obra, algum, assim, eu digo assim, algum prejuízo. Infelizmente, isso não ocorreu. Então, isso que eu queria entender. Havia uma promessa, então, da prefeitura assumir parte da obra? Eu não tenho, assim, oficialmente, 100% isso, mas circulam-se boatos que o prefeito municipal, quando buscava, assim, o preito, a sua vitória, assumiu compromisso com o Joaquim, que é o dono do imóvel, para ajudar ele no término daquela obra, porque aquela obra teve um custo muito alto. Porque a gente sabe que aquilo ficou interditado ao longo da administração do doutor Tassi, e na administração Willian, Willian conseguiu fazer com que aquela obra iniciasse e acabasse, mas, infelizmente, acho que houve uma aplicação de material inadequado e a obra veio abaixo. E agora, graças a Deus, a gente vai ter aí, com essa decisão do meritíssimo juiz, que é o doutor Edson da Segunda Vara, a conclusão para o bem do povo de Cataguase. E agora, graças a Deus,